Boa noite, presidente. Vera, todos e todas que acompanham a gente. Presidente, um prazer. Eu vou puxar mais uma vez essa questão da popularidade, porque eu acho que isso incomoda bastante quem está do lado de fora, ou seja, torcedores rivais. A torcida do São Paulo é a terceira maior do país, em mais um dado divulgado pelo IBGE, atrás apenas de Corinthians e Flamengo. Isso é uma frequência nos últimos anos. Mas eu acho que tem alguns detalhes importantes. As expressões clube mais popular e torcida que conduz, essa segunda torcida do São Paulo usa muito, acabou sendo adotado pela diretoria do São Paulo também. Mas eu vou trazer um dado que a Yara trouxe para a gente lá no começo, que deixa isso um pouco incoerente. O sócio-torcedor de São Paulo não participa das eleições diretas, nem das decisões administrativas do clube. O São Paulo tem um conselho deliberativo com menos de 300 participantes ativos, e eles são vitalícios, então eles vão girar sempre numa roda de decisões deles. E a parte social ainda é vinculada ao clube. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, quando que o torcedor do São Paulo vai participar com voz ativa no clube, provando que é o mais popular do Brasil, sendo que ele só tem voz quando ele entra no estádio e no campo e bola. Fora dele, ele não toma nenhuma decisão, então o torcedor é popular, mas o clube acaba não sendo popular. Você concorda comigo? Não, em parte. Em parte, Luiz. Deixa eu te colocar aqui primeiro um ajuste. O Conselho de São Paulo é formado por 260 conselheiros, 160 vitalícios e 100 eleitos. Há uma renovação. Sempre foi assim. A maioria ainda é vitalícia. E nós temos... A maioria, mas não a totalidade, como você tinha mencionado, apenas um ajuste. E nós temos clubes, Vera, que tem 1.500 conselheiros, e que foi campeão, ganhou tudo ultimamente, e falaram que era modelo de gestão. Então, o futebol está muito ligado ao resultado. Essa questão democrática, uma entidade privada, isso não significa que nós vamos ouvir uma representatividade do sócio-torcedor poder eleger cadeiras de conselho, mas acredito que esse é um processo em andamento, em marcha. E acho que essa condição de torcida mais popular do Brasil, que é uma realidade... E que é o meu debate, tá? Não estou entrando na questão de conquistas. Não, não, não. Sim, sim, sim. Mas ela traz no bojo de um presidente que está lá hoje, porque eu não sou filho de conselheiro, sobrinho, neto de conselheiro. Eu vim nas arquibancadas e tive uma experiência de gestão na televisão. Acho que isso é uma contribuição para a gente avançar nessa questão. Tem clubes, por exemplo, que têm a sua representatividade voltada ao conselho, como é o sistema do São Paulo, e quando tem o resultado positivo, ele é democrático, ele é maravilhoso. Então, isso tudo eu entendi a sua questão. Eu acho que é um processo que está em marcha, por isso que três anos é pouco, mas isso não significa que nós vamos mudar tudo. Outro dia, eu estava participando de um debate e dizia o seguinte, se o sócio torcedor um dia votar, ele pode ser votado, porque são teorias de reciprocidade. Eu voto, quero ser votado. E sem nenhum tipo de patrulhamento, se você pega um grande ídolo da história do futebol, que foi jogador sem requisito de gestão, que talvez não tenha gerido uma mini unidade de negócio, mas a popularidade dele é tão grande, ele pode ser eleito presidente, será melhor representado. Isso tudo tem que ser discutido. Aliás, o Congresso Nacional do Brasil tem figuras populares, são bons legisladores. Isso tudo tem que ser discutido numa entidade privada, que foi formada num quadro associativo. A área social do São Paulo não tem interferência no futebol. Pelo contrário, ela contribui com atendimento aos sócios. Lá na década de 60, para construir o Morumbi, a área social foi um fundamental para contratar jogadores. Era o tempo do Roberto Dias, se não era nascido, mas o São Paulo teve times bons, mas não ganhava porque estava construindo o Morumbi. Mas é um processo em marcha.